E aí galera que assiste meu canal tudo bem com vocês comigo tá tudo ó a panca tudo em cima tudo em riba belezinha vamos para mais um vídeo aí antes de tudo vai lá embaixo deixa o seu like se inscreve no canal e ativa as notificações para você ver todos os nossos vídeos beleza e comenta lá também alguma coisa lá que você quer que a gente faça um desafio a gente vai tentar fazendo tá bom hoje eu venho com um desafio novo eu vou tentar trolar eu vou tentar trolar os meus pais né é o filho que eu quebrei a tv deles para ver qual vai ser a ração deles vocês vão pedir para mim pagar os vão ficar bravo vou até oferecer a minha em troca né mas vai ser uma brincadeira para ver se como é que vai ser reação deles né se eles vão ficar para vocês vão querer me dar uma sentada a pessoa apoiar depois de 20 nem lembra ainda 24 anos tomar a sua já pensou e 20 estará tomar a sua aí não dá né é vamos ver qual vai ser a ação deles tamo junto acompanha nós até o final aí já deixa o seu like não esquece disso valeu e até daqui a pouco E aí o que vocês fizeram isso obrigado e aí 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 você vai e aí e aí e aí Deu um belazinho aqui ó Bubão que quebrou na televisão Aí ó Quem quebrou? Eu Como? Brincando com o Thiago que bate Ah agora já quebrou Estava assistindo o jogo né Bubão Acho que nem arrumou mais Estava com televisão Você rebate aí Pois é a tela Será que é caro? Não sei Ele vai falar uma boa não Ele vai querer a sua Não Quebrou E agora? Agora quebrou Tu vai fazer o que? Arruma sabe arrumar Se acha que arruma Só que falava pra se lidar com arrumar É uma boa Como é que você conseguiu? Sei lá Sei lá Você está no meio desastrado Aí É É É É É Tem mais jeito não? Lógico que tem Não Precisa te mandar a mamãe achar que ela não Já chegou Não Agora eu vou te amamentar o mamãe Não? Pai Viu 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 Que leve Fez essa Não tem visão Viu 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 Desliga ela pra ver Cara Viu Toda vez Estou roubando Viu Lógico que não está lá Desligou Desliga Eu não E aí E aí O caralho teve de ser a minha pouca não e sem a minha pra cá não ficar E aí e aí Eu acho que esse foi uma peça, nem compensa não, foi muito caro, ficou pra nova. Eu vou ficar assistindo, vou ficar assistindo. Ficou só um pedaço. Quando eu for pra igreja, eu levo lá naquele menino, aquele pé da igreja. Bateu a bolsa. Já cheguei. E aí pai, o que se eu fizer isso aqui? E aí, arruma ou não arruma? Dá pra arrumar? Olha a cara dele. Olha como vocês fizeram. Ah, tava filmando, né? Ah, quebrou não, só uma brincadeira, só. Nem ligou, né? Não ligar. Ah, se eu tivesse querido, eu ia fazer o quê? Nadia tá brigada de fazer nada, né? Olha aí galerinha, a TV tá normal o chão. Ah, ficou de boa, até agitado a paz, ó. Olha aí galerinha, quebrei as coisas e ninguém nem reclamou. Vou fazer isso mais vezes. Meu irmão aí me ajudou. A Maria, a Maria só dá risada. Tem carro preocupado e ela dá risada. Claro. É só uma brincadeira aí. Mas isso aqui é caro, não brinca com essas coisas não. Beleza? Vai que o véio morre aí, a véia morre. Coração. Apesar que eles não são tão apegados a essas coisas não. Tem que tomar cuidado.